O Coral 30 de Junho 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SELEMENTES MEDICAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como reagem os estudantes perante essa realidade? A diferença do mundo deles, da vida deles, da forma como eles pensam e das nossas aulas. Consequentemente, nós temos indisciplina, reação à escola prática, violência escolar, que também não é exagerada por isso, mas é por isso também. Diante disso, nos debatemos, família e escola. De um lado, os professores alegam, e eu escutei isso esses anos todos, quem deve dar educação aos filhos são os pais. Os pais alegam que a mais escola que os filhos devem aprender. E nós seguimos um jogo de gado e rato. Nesse contexto, a gente precisa se perguntar, os pais que não tiveram acesso a essa educação formal, podem apoiar os seus filhos? Como? Como é que eles podem assegurar uma formação de valores e crenças, se por vezes eles vivem em famílias desestruturadas? E por outro lado, os professores dizem, somos professores, somos profissionais, nós não somos pais e mães, nós professamos, nós temos uma profissão. Onde é que está a razão? Quem está certo? Estamos certos professores, nós, educadores? Estão certos pais? Estamos todos errados? Ou estamos ambos certos? Qual a tarefa de hoje? É preciso encantar essas crianças? É preciso encantar esses jovens? É preciso encantar esses adultos que querem trabalho, mas não estão qualificados? A tarefa da escola é encantar. A tarefa nossa, enquanto pais, se tiverem pais aqui presentes e mães, é também encantar os nossos filhos. Encantar nossos filhos que não se contentam em assistir televisão, mesmo quem tem escala, ainda diz que é pouco e que é mais. Então, encantar. Encantar é esse debate dessa jornada pedagógica. Encantar pra quê? Pra transformar. Transformar o quê? A vida das pessoas. Transformar para a vida. Nós temos vários doutores que matam, vários mestres e doutores que roubam. Então, é preciso educar no sentido pleno, educar para a vida. Essa é a proposta dessa jornada pedagógica. Então, essa jornada que a gente abre agora tem como principal objetivo refletir e compreender qual é o papel da família, qual é o papel do professor, qual é o papel da secretaria, dos demais profissionais da escola, nesse processo de encantamento da escola, diante desse mundo transformado. É essa tarefa dessa jornada. A jornada que começa hoje com uma fala minha, uma fala muito mais de reflexão desse contexto, mas do que fizemos ao longo desses anos e dos desafios que temos pela frente. Agora, essa jornada que interrompe hoje à tarde, porque nós tínhamos sido avisados que o PME seria votado hoje, às 14 horas e 15, mas houve uma mudança, né, vereadoras? Foi mudado para as 17 horas, então, ao longo da minha fala, a gente reflete aqui, se vamos dar conta dos debates agora para amanhã, se algo fica ou não pela tarde, mas na nossa programação inicial, a proposta era suspender hoje à tarde. De qualquer forma, o PME entra em votação hoje, às 17 horas, não é isso? Então, está no sentido. E amanhã, nós estamos trazendo aquele que muito nos encantou, que falou de humanização, chega hoje às duas horas da mulher de Salvador, estará conosco aqui às nove, para falar sobre esse encantamento, o professor César Mendes. A tarde, iremos estudar, porque professores e demais profissionais que se prezam estudam. O Ministério da Educação abriu a consulta pública da base nacional com um curricular, que é uma proposta de currículo onde 60% desse currículo será unificado. Isso é bom ou não é bom? Qual é a proposta do município de Serrinha? Nossos coordenadores pedagógicos já estudaram, a nossa equipe de trabalho já estudou, eu também já fiz um estudo, já estive ali com a colaboração do professor Jair, participando do seminário, mas na tarde de amanhã, todos os professores são convidados às oficinas para refletir sobre a base nacional comum. E somente depois desse processo, depois do primeiro encontro que teremos no dia 27, é que lançaremos a proposta de Serrinha no site. Nesse sentido, nas oficinas, eu quero de público agradecer a parceria da Unel e Campos 11, na pessoa do professor Gerana, que está conosco, com a demanda e organizando essas oficinas. E para os demais profissionais, também teremos oficina. Oficina para os auxiliares de serviços gerais, os auxiliares administrativos, vigilantes, cordeiros, motoristas e as merendezas. Amanhã é tarde. Quarta-feira é dia de planejar. Quarta-feira, o folder que vocês receberam, se não receberam todos ainda, está pronunciando mais. Saiu como, lamentavelmente, um pequeno erro, nós precisamos, mandamos refazer. A equipe disse que eu sou perfeccionista, mas eu acho que é inadmissível uma jornada pedagógica com o professor, e saiu um texto comum em um português. Nós temos que começar por nós, na dezembro. E quarta, vamos fazer o nosso planejamento. E quinta e sexta, nas escolas, haverá transporte disponível para arrumar as escolas, para recebermos nossos alunos na segunda-feira. Então, com isso, declaro aberta a jornada pedagógica de 2016. E vamos que vamos com esse calor e esse refletor que vai nos matar. A secretária municipal de educação, a senhora Geoscivânia Mota Silva. A palavra agora está franqueada para o vice-diretor da UNEB, Campus 11, professor Jean Silva. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria, em nome da professora Elivana Reis de Andrade Alves, da Universidade do Estado da Bahia, Campus 11, Serinha, saltar mesmo na pessoa do nosso prefeito, Osni Cardoso, extensivo às demais autoridades aqui presentes. A Universidade, ela sente-se honrada em participar dessa mesa e, sobretudo, participar em partes da organização dessa Semana Pedagógica que inaugura o ano metido de 2016. As oficinas pedagógicas serão ministradas das áreas e modalidades, assim como das várias disciplinas, tiveram a participação dos professores da UNEB e de colaboradores da Universidade. A convite da professora Geoscivânia e, por isso, queremos agradecer de público esse convite e essa parceria que fortalece cada vez mais o Campus 11 com a Secretaria Municipal de Educação. Afinal de contas, nós temos a noção de que a Universidade do Estado da Bahia tem papel principal e primordial na qualificação de sujeitos, de cidadãs e cidadãs da região. Haja vista que muitos de vocês que estão aqui hoje são umepianos e umepianas, ou já foram de coração. Assim como o prefeito, a professora Jéssica Mernick, a minha colega de trabalho. Enfim, encantar e transformar escola e família de campo para a vida. Eu gostaria de dizer a vocês que o Gabriel Garcia Martins, ele é muito claro em dizer que tomou consciência de que a força invencível que impulsionou o mundo não são os alunos felizes, mas os contrariados. É nessa contrariedade que eu quero conclamar aos professores da rede municipal que estão aqui presentes que continuem contrariados, assim como o bom professor que não está satisfeito com o que está posto e com o status quo. Nós precisamos nos sentir nesse encontro de contrariação para poder buscar na realidade concreta as modificações que são necessárias para a vida da nossa humanidade, para as nossas vidas, não só da geração futura, mas da presente geração. Gostaria de dizer também que vocês tiveram participação brilhante nas edições do PME, do Plano Municipal de Educação, e gostaria de conclamar a participação de todos hoje às 17 horas, em um momento que é decisivo para a definição daquele documento que foi votado aqui nos 12 dias de participação do povo. Que vocês cobrem da Casa da Cidadania o que de fato ela tem que ser representante do povo, que seja lá naquela casa a referendada o que foi aprovado por ampla maioria através de consulta pública. Porque os interesses presentes é a da população. Assim como bons vereadores que vêm desenvolver os seus papéis nesse município, acredito que eles seguirão essa mesma indicação. E sigo aqui a recomendação da Universidade do Estado da Bahia, para que seja uma orientação, uma indicação desse procedimento no dia de hoje a tarde. Gostaria de dizer que encantar e transformar é um papel fundamental e que na década de 80 esse tema de transformação das escolas dominou a década pela pedagogia de Paulo Freire. E que hoje, em tempos tão obscuros, nós precisamos retornar a esse mesmo paradigma para tentar entender quais são esses movimentos que tanto retrocedem na sociedade brasileira. Por isso, o senhor José Sônia está de parabéns por escolher a temática e eu desejo uma semana fecunda de discussão política sobre tudo. Porque o encantamento é para a condição política do ser humano e não para dizer além ao que está posto. Muito obrigado e muito obrigado. Franqueamos a palavra ao presidente do Sismos, sindicato nos servidores municipais de Serrinha, o senhor Justino Júnior. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Bom dia, caras colegas. Bom dia, mesa, saúdo ao mesa do professor José Sônia, secretário da Educação. Eu gostaria de reafirmar para todos os servidores que nós estamos agora enfrentando novos desafios e novas diretrizes do sindicato de servidores. Nós temos cinco servidores da educação disponíveis para atender a demanda dos servidores da educação para dentro das outras áreas e estamos agora buscando a gestão, diálogo para fazer cumprir os direitos dos servidores e aqui na jornada reinterar nossa obrigação enquanto educadores, enquanto formadores de opinião. O diretor, o vice-diretor do Almeida colocou da gente estar sempre buscando aquilo que é de nossos direitos com relação à sociedade que nós queremos. E a gente vê em nossa região, principalmente no nosso município, a gente precisa construir muito. A gente tem que devaver muito e ir para o diálogo. E o sindicato, quando a gente diz que vai para o enfrentamento, para o debate, dentro do direito legal, dentro daquilo que é democrático buscar, porque as nossas reivindicações são de direito de busca da qualidade de vida do profissional e também melhoria para a educação, para a saúde, para o serviço público e geral do nosso município. E nós queremos reafirmar compromisso com os servidores. Nós estamos em uma nova sede na Casa Ferreira 653, se façam presente nas aciférias e estamos deliberando junto com a professora Jornal da Casa Ferreira várias demandas, desde pagamento, crescimento de nível, salário, plano, piso. E eu preciso de vocês, servidores ligados, no seu suporte suficiente para determinar os nossos caminhos e o futuro da nossa categoria e das nossas classes em relação ao serviço público. Por quê? vamos apresentar o que a gestão coloca e vamos propor as nossas propostas com relação àquilo que a gente acha que é justo para o serviço público de qualidade. Mas quem vai deliberar de fato todas as assuntos com relação à direção e os encaminhamentos serão vocês, servidores. Então eu peço a colaboração. O sindicato hoje não tem perigo, não tem dominado pelo vagão ou por quem quer que seja. Somos diretores comprometidos. Prova disso é a confiança que vocês nos deram para o último com relação ao sindicato de todos. Temos a obrigação de defender os interesses de todos e todos nós somos servidores. E o futuro a Deus pertence, mas a nossa obrigação a gente tem que fazer. Nosso caminho nós temos que trilhar. Temos que pensar no coletivo em prol da qualidade de vida. Estamos passando por problemas de dificuldade financeira no país, mas contendo a fala do Ministério e do Ministro da Educação. O piso está aí, os recursos estão aí. Tem que ser bem distribuído e compartilhado para que a gente possa dar dignidade ao trabalhador, à educação e ao profissional da educação, assim como as outras categorias. inclusive, como a gente termina o próprio Ministério da Educação, o Ministério da Saúde mantém os agentes comunitários de saúde e de atendidas e nós estamos vivendo a atendida muito séria com relação à questão das índices de um índice. Podemos que afetam as nossas mães, as nossas crianças para o futuro. Nós nunca nos pegamos a participar de nada com relação à questão do bem-estar social. O Sindicato de Segredores pode construir parcerias, sim, com o poder do mundo, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos e nossas obrigações sociais. Eu quero finalizar, não vou me esterver, porque temos muito o que fazer. Eu estarei coordenando os trabalhos do Sindicato, conversando com o patrão, com os patrões, com os gestores, mas dialogando sempre com igualdade com os servidores. Participe das assembleias, tenha sugestões, critiquem as nossas ações, mas tenho uma certeza que nós estaremos ocupando pelos interesses de todos, tanto da educação, saúde, todas as áreas que nos seguirem. Vamos privilegiar sempre aqueles que mais precisam no momento das nossas atuações com relação ao Estado. Eu ontem recebi uma mensagem de um colega bastante interessante que teve a palavra da professora Josipani, que é a secretária de Educação e responsável por esse momento e também do vice-reitor da UMEB. Aí ontem o colega passou uma mensagem no meio nosso, meu e o julho, e disse três pessoas passearam, o seu chefe e dois empregados e encontraram uma lupa damática e esfregaram essa lâmpada. Logo, o gênio apareceu e disse eu só posso fazer três pedidos por vez, portanto, cada um de vocês faça o seu pedido. O primeiro empregado disse eu quero ter muito dinheiro e levar a minha amada para a nossa. O gênio assim o fez. O segundo empregado disse eu quero muito dinheiro e levar a minha amada para a Bahia. Assim o gênio fez. O patrão e o gerente o responsável por esse dos trabalhadores disse eu quero que esses dois voltem porque eles têm trabalho a fazer. Então, gente, nós temos que construir mas merecemos estar também de bem com a sociedade e com a nossa. Obrigado, obrigado, meus pais. Gostei da piada. Muito bom. Eu resisto, senhoras e senhores, a presença do senhor Carlos Carneiro, diretor do NRE4, Núcleo Regional de Educação 4, Prefeitura Municipal de Serrinha, Secretaria Municipal de Educação, Jornada Pedagógica 2016, com o tema Encantar e Transformar, Escola e Família, Educando para a Vida. Ouvido também o senhor secretário de Administração, senhor Givaldo Jesus. Uma forte salve-baba, senhoras e senhores. Bom dia a todos e todos, servidores, servidoras municipais, de Serrinha, e representando aqui a todos os servidores, saudar o pretenecido do destino de Júnior, saudar a secretária de Educação, senhoras e senhores, senhoras e senhores, e parabenizá-la por essa ação, inclusive pela temática e a metodologia de trabalho que será realizada durante esta semana, sempre firmando pelo debate objetivando qualificar a educação do nosso município e saudar o nosso prefeito Osnipo, em nome dele, salva as demais autoridades aqui presentes ou representadas, o prefeito Osnipo está no seu último ano de gestão, e eu não tenho dúvida que todo o esforço, todo o empenho que ele buscou fazer foi para tornar essa linha, de fato, um município consolidado no campo da educação. E nós não temos dúvida disso, basta ver a mesa aqui, a qual está representada. Nós temos aqui o IFBAiano, nós temos a escola de ciências, nós temos o CETEP, nós temos o CAPENI, e temos diversas outras ações para serem inclusive materializadas, exemplo, do SENAI, tantas obras, e isso torna a ser linha de fato um polo territorial de ações relevantes no campo da educação. Talvez, alguns achem que isso ainda é pouco. Eu não tenho dúvida que é a educação, e a gente aprendeu com o Paulo Freire, o resultado não é resultado instantâneo. A educação, ela se faz ao longo da vida, por isso que a temática inclusive é pertinente, educar para a vida. Talvez os resultados nossos filhos irão colher. E como dizia o grande revolucionário da América Latina, de Guevara, ele afirmava nunca me espereis colhido ou estareis sempre semeando. Então, o que o senhor tem feito é sua equipe da educação, sua legenda servante e os demais do governo é semear de fato aquilo que vai significar a vida da nossa gente. Então, essa tarefa da jornada é importante para a reflexão, é importante para o planejamento, mas, sobretudo, para a gente reconhecer aquilo que está sendo feito em torno da educação, com os desafios postos, não temos dúvida disso, mas integrar cada vez mais junto à sociedade para consolidar essa linha nesse bolo educacional. Parabéns, sucesso e bom trabalho. É com alegria que convidamos para desejar-lhes um bom ano de título o excelentíssimo senhor prefeito do município de Serrinha, o senhor Osni Cardoso, com uma fortissão de votos, senhoras e senhores. Um bom dia a todos e todas, a serrinha ainda está da venta, para os grandes eventos no espaço, a bebida é alternativa, mas não cabe todo mundo, mas eu queria comentar e agradecer, agradecer, parabenizar todos que fizeram a questão de estar aqui todos os servidores da educação e outros servidores e alguns pais para iniciar a reflexão sobre o nosso objetivo do B16. Eu quero saudar mesmo ao professor Justino, desejar a ele com o seu equipe, um bom trabalho em frente aos nossos dois, três anos não sei, o nosso procurador firme no trabalho com a gente, o professor Divaldo, que é a tarefa de ministrar o desafio de gestão pública, a Jôsse, que é, representa aqui uma das grandes conquistas nossas do governo Wagner, nossa aqui, Divaldo, da época da Tirec, ter trazido a primeira escola de ciência para a serrinha e a terceira do Brasil. Talvez a gente não tenha a dimensão das grandes figuras que nós estamos formando lá nessa escola de ciência, eu quero te barbarizar pelo trabalho. O professor Jair Almeida muito nos ajudou e nos ajuda até hoje com boas reflexões sobre o nosso comportamento, sobre o nosso dia, sobre a reflexão da nossa prática, principalmente no ambiente da educação, com a presença constante do contraditório, do contrariado. Alvaro Almeida que se representa o conjunto da Câmara de Vereadores, que é o desafio, Alex, você, claro que não sei qual é o seu pensamento, é só para provocar, é um grande desafio à Câmara de Vereadores deixar de respeitar 12 assembleias e mais oito horas seguidas do PMF hoje, o debate de vocês e nós esperamos estar atentos aqui no QES, ou em que a população de segmentos e que vários segmentos diferentes vieram discutir, ouvem tudo, ou seja, acompanhei algumas as assembleias e a gente sabe que até o processo de tolerância houve, que até a mentira houve, mas no final saiu um documento importante, tomara que a melhor síntese seja aprovada para o conjunto da população de Sergipe para a Invenção do Brasil, né? Professora Kelly, você também faz parte do conjunto das nossas vitórias, te agradeço por estar aqui, parabéns por ser nomeada por estar conosco, não sei se vocês sabem, mas a grande maioria dos institutos federais que são olhados ao iniciar suas aulas, inicia com o curso técnico, a grande maioria, e depois de 4, 5, 6, 7 anos que começam as outras lutas pelos nossos cursos, mas a dizia, graças ao emprego dela, o diálogo com a senhora da Silvana, o nosso reitor que é muito comprometido, aqui esse ano a gente vai ter o sequencial, vai ter o técnico, vai ter a pós, a graduação, tudo em inscrição, já com inscrição, então imagine que nós vamos ter no Instituto Federal curso que a gente socava para uma própria universidade, então será um grande avanço para nós, para todo o território, te agradeço por estar aqui, por estar aqui conosco. o Capitão Rebeiro do Saninho, ele que também, junto com várias entidades e tantos segmentos, também a professora do Silvana, e aí eu peço a vocês, encarecidamente, está na hora da gente se envolver firmemente no combate ao mosquito, nessa tríplice epidemia, porque ou faremos isso, ou de alguma forma, também, educamos os nossos alunos, ou todos nós sofreremos com esse mosquito que vai atingir o mundo inteiro, não é só o Brasil, não é só a Sairinha, os dados apresentam que mais de 80% do mosquito estão nas nossas casas, não estão sob o poder da gestão pública, nem na capacidade da gestão pública de poder atuar para acabar com esse mosquito, é importante a participação de vocês e a compreensão da necessidade de imunir a prensa dele, de nós, quem sabe o dinheiro fazê-lo na década de 50, para a gente voltar a extinguir da nossa presença. Infelizmente, o mundo vai se evoluir, inclusive o mosquito, que aprendeu a convidar com a gente, se não a gente ficou, sem a gente querer, e está lá no meio de nós, atrapalhando a nossa vida. Então, eu quero pedir que isso encargue-se da média. A professora de Associação foi convidada e convocada pelo ministro da Educação para fazer o trabalho em conjunto. Os ministérios da Saúde e da Defesa colocaram na data de sábado o Dia Nacional de Combate ao Mosquito. Nós fizemos várias atividades, inclusive visitamos todas as caras da Santa, mas um dia só não é o suficiente e no bairro só não é o suficiente. E se vocês conseguirem na sala de aula traduzir isso bem, podem ter certeza que as nossas crianças brincando caçarão esses mosquitos para poder resolver a nossa situação. Nós estamos, eu já te falei da professora Divaldo dialogando como resolver os problemas que cotidianam a gestão, como resolver as tarefas que são imputadas a nós a nenhum tempo da conta de resolver toda a reivindicação e todo o desejo do servidor. Lá fora eu fui perguntado sobre várias questões do piso, do pessoal do 93 Processo e pessoas que querem ampliação do cargo horário e várias outras situações. nós estamos dialogando, nós temos um problema concreto que é a diminuição a cada ano da matrícula e com a crise consequentemente a nossa arrecadação. Então nós vamos continuar dialogando porque quero fazer mais diálogo com o sindicato. Fizemos bastante diálogo com a gestão anterior, não conseguimos avançar em tudo, mas é necessário que a gente repense a rede inteira e se a gente não fizer isso nós vamos dar conta e eu vou ver toda a reivindicação que está sendo colocada. Esse ano a professora Silvana esqueceu, não sei se deixou para mim, com a participação do Instituto Federal nós vamos fundar em Serrinha efetivamente a primeira escola do campo. Então ainda vai falar e essa escola pode ser a primeira excelência para a gente ressignificar toda a nossa unidade, porque a nossa luta e o nosso trabalho foi feito para dar uma característica específica, mas desta vez nós temos um ambiente preparado para isso. São dez áreas de outub terra que a gente tem, são em torno de 44 mil metros de área, uma estrutura bem montada para poder a gente dar condição do aluno aprender o que é da tarefa nossa de ensiná-lo, mas também aprender, conviver e aprender a organizar a terra e principalmente dela tirar o sustento porque por muito tempo nós ensinamos o homem do campo e a mulher do campo apenas aqui no PEDACIDADE e é um desafio imenso, principalmente agora que além do Instituto Federal da Escola de Ciência a gente ainda tem o CETEPs e todos trabalham intimamente essa matéria e mais do que um a cada hora da gente avançar nesse aspecto para poder revolucionar a educação do campo. Quero agradecer a todos que construíram nesse santo de negócio a readequação de várias escolas, escolas que a gente montou creche e reanimacionou, reanimou em outras. Isso facilitou até hoje que a gente honrasse parte do nosso compromisso. Mas para isso a gestão pública não acaba aqui. Esse ano encerra o ciclo da minha gestão, da participação desses gestores. Ano que vem virão outros gestores. E o servidor que é permanente até o dia que se aposenta ele precisa refletir sobre o conjunto de sua vida. Não é indicação isolada só desse ano. Então gostaria que vocês pensassem no conjunto da gestão, no conjunto das propósito. Pensando, assim que o meu plano foi aprovado para 10 anos, a gente pensa em tudo do nosso princípio. Olha os dados, a mudança de comportamento de matrícula, a quantidade de gente que está indo para a rede particular, onde vai continuar a escola de fundamental. O outro será a escola de fundamental 2, porque essa mudança de comportamento interfere drasticamente na mudança de comportamento dos recursos que a gente recebe. então quero parabenizar toda a sua equipe, já o todo do trabalho, os convidados que estão aqui presentes, a vocês, façam uma boa reflexão e vamos juntos continuar construindo o melhor para os nossos filhos, o nosso trabalho. Bom dia a todos, muito obrigado. Convidamos a todos para comparecer na sessão extraordinária da Câmara de Vereadores às 17h, que terá como falta o plano municipal de educação e a sua presença é de fundamental importância. Vamos solicitar agora que nesse momento você tem sua mesa coordenando as autoridades para tomarem os seus assentos junto à plenarca. Para ouvirmos a secretária de educação do município de Serrinha apresentando doando a ação um olhar no retrovisor com a professora mestre de Elcefania Mota desejar a todos um ótimo ano e tivo um bom trabalho. Aproveitem todos mais uma jornada pedagógica com a realização da Prefeitura Municipal de Serrinha Secretaria Municipal de Educação de Serrinha. Legenda Adriana Zanotto